Eu sou a Flávia, mas aqui no cursinho todo mundo me conhece como Flavinha. Eu entrei no cursinho em 2006 e estudei aqui até 2007. No final de 2006 eu passei na primeira faculdade pública e saí da faculdade porque eu vi que não era aquilo que eu queria e voltei para cá no começo de 2007. Bom, em 2006 eu passei na FATEC, da Zona Oeste, para fazer logística. E daí eu não me identifiquei muito, saí e voltei para o cursinho, mas ainda não sabia o que eu queria. A gente entra aqui querendo uma coisa e no meio do caminho a gente acaba descobrindo outras possibilidades. E isso vai encantando a gente, a gente vai se descobrindo aqui. Eu estudei no Bartolomeu, todo o meu mundo inteiro estudei no Bartolomeu, no Lebron, onde eu moro. E lá eu sempre escutava que nunca um aluno de lá conseguiria entrar numa universidade pública. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria muito trabalhar. Aí eu peguei e estava procurando emprego, só que eu não encontrava porque eu não tinha qualificação nenhuma. Quando eu cheguei em casa, de uma dessas saídas para procurar emprego, eu estava no meu jornal que tinha uma fila quilométrica, para um concurso público para o governo. E tinha professores de educação física formados. Aí a minha irmã já tinha feito Educafro e ela me dizia que tinha um cursinho aqui na região do Marcos Freio, só que a gente não sabia exatamente aonde. Eu fiquei duas semanas rodando aqui os animais do X e perguntando se ficava o cursinho, o cursinho do Educafro. Ninguém sabia dizer onde é que era na época. O cursinho aqui comunitário dos clientes era meu coelho Educafro. Ninguém sabia dizer onde era. Aí um dia a gente viu um pessoal, assim, tomando um café, assim. A gente não sabia direito o que era. Eu pensei que era uma escola e vim perguntar. Aí foi quando eu encontrei um bom ilusão e aí eu vi que eu tinha chegado no lugar certo, assim. Mas demorou um pouquinho. E pra mim, assim, era uma coisa impossível passar. Eu pensava que eram só pessoas, assim, gêmeas, super educadas que tragam isso. Então, no começo, assim, a gente nunca... Eu acho que eu não tinha essa estima, assim, de trabalhar isso. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Quando eu passei na FATEC, que foi a primeira faculdade que eu passei, sabe? Eu vi que se eu me empenhasse um pouco mais, eu conseguiria chegar um pouco mais longe, um pouco mais além. Aí eu pensei e comecei a investir mais nisso. Aí foi quando eu fui mudando de ideia também, de vários cursos. A gente vai conversando com várias pessoas que fazem outras coisas. Aí toda semana é normal, assim, a gente mudar de ideia. Uma semana você quer matemática, na outra você quer relações internacionais, na outra você quer biologia e por aí vai. Até filosofia, assim, eu cheguei a prestar. Agora, porque eu não passei. Eu estudava cerca de 15 horas por dia, todo dia. E ficava lá no meu quarto, o dia inteiro, trancada. E a minha mãe ia lá no quarto, batia na porta e falava Ah, você não vai comer? Você não vai dormir? Você não vai tomar banho? Era uma coisa de louco, assim. Na hora que eu ia dormir também, eu ficava olhando pro teto, assim. Praquinha, assim, ficava olhando, pensando nos verbos, nas arestas da parede, assim, no canto do teto. Era uma coisa de louco. Já aconteceu, assim, de estar pensando no vestibular, assim, às três da manhã e levantar, pensando que o meu concorrente estava estudando aquela hora aí ou não. É uma época bem difícil, assim. Pra controlar a ansiedade é complicado. Então, assim, pra quem, né, tá entrando agora, né, num ambiente que não conhece muitas pessoas, é meio complicado, assim. Da hora que você for ativo, fica meio difícil. Mas, ao longo do ano, assim, a gente vai percebendo que algumas pessoas têm as mesmas dificuldades que a gente. Tanto, sabe, no estudo, quanto em casa, sabe, em dúvidas, assim, em questões da vida. Então, isso vai, acaba aproximando, assim, pessoas da gente. E aqui no cursinho, pode ter certeza que são as amizades que a gente faz pelo resto da vida, assim, sabe. Eu, por exemplo, já passei por um monte de universidade e é aquilo, né, são amizades que a gente faz lá e tal, mas as do cursinho são aquela coisa sólida, assim, sabe. Que a gente tem aquele sonho de se formar e passear junto depois, sabe, e crescer juntos. Na minha época, a gente estudava no grupo de estudo e sempre um pouquinho antes de começar os documentários, por exemplo, a gente colocava uma musiquinha e ficava dançando e tal. As amizades a gente faz, né, e elas marcam e as situações que a gente vive, né, também acaba marcando. Depois a gente combinou, assim, pegou um troquinho de todo mundo, né, cada um deu uns 20 reais, a gente alugou uma Kombi velha, caiu esse pedaço e fomos pra Bertioga. Fizemos o Férias em Acapulco, a gente dizia. Aí, foi uma loucura, né, que a perua tava caindo aos pedaços. A gente não sabia se a perua ia parar no meio da estrada. Aí, a gente não tinha dinheiro pra comer na praia, né, que é caro. Antes de ir, a gente fez uma vaquinha pra comprar um lanche. O que é do lanche? Pão e mortadela. Isso. Quando a gente chegou no litoral, a mortadela tava estragada. A gente ficou o dia inteiro comendo bolachinha de água e sal. Todo mundo com sal no corpo. Foi uma maravilha, assim. Mas a gente diz, assim, que todo mundo ali durão, passeando, mas foi um dos melhores passeios que a gente já fez, sabe? Na hora de voltar também, uma mãe ligando pra outra, que a perua tinha parado no meio do caminho, tava uma chuva. E o Eduardo, como sempre, né, chega na hora de um passeio marcado, atrasado. A gente queria sair daqui seis horas da manhã, pai e papai, e o Eduardo queria sair às dez da manhã. Imagina, né? A gente teve que ir lá na casa dele buscar ele, mas no final deu tudo certo. Foi bem divertido. Aquela sensação, assim, da gente dar a primeira aula. Você pode fazer quantos seminários for na faculdade. Quando você for dar aula, é uma experiência diferente, nova. Eu ficava com muito medo, assim, ficava muito nervosa. Eu fico até hoje. Quando eu vou preparar as aulas, eu posso ter dado a aula no ano passado, que eu refaço ela todinha. Eu não durmo. E eu fico muito nervosa toda vez antes de entrar. Mas durante a aula, tudo vai correndo bem. A gente acaba se acalmando, assim. E dá tudo certo. Mas, assim, o trabalho voluntário aqui é uma coisa muito gostosa. E quando o aluno passa, nossa, eu acho que é a maior gratificação que a gente podia ter, sabe? Porque é uma vitória dele, mas eu sinto que eu ajudei um pedacinho daquela vitória, sabe? Eu fico muito contente de estar investindo meu tempo em alguma coisa que realmente está valendo a pena, que está dando resultado. E isso, assim, é uma sensação maravilhosa, assim. E que, né, o trabalho voluntário que eu faço aqui me proporciona. Sabe que legal? Das pessoas que trabalham aqui no cursinho, né? Que fazem esse projeto acontecer, o Bruno é uma pessoa, assim, muito marcante, né? Eu vejo ele, assim, hoje como um pai mesmo, sabe? Ele sempre acreditou em mim. Ele acreditou em mim na hora que nem eu mesmo acreditava, sabe? Sair da primeira universidade foi um passo muito difícil, né? Apesar de eu não gostar do lugar, não gostar do curso e tal. É uma coisa que a gente fica pensando, mas será que se eu sair eu não consigo ir para outra? E o Bruno, ele, sabe, ele me deu um apoio na hora que eu não sabia se ia dar certo. E os meus pais também pressionando muito, sabe? Ah, não, você tá louca, eu saí ainda assim, como é que você vai conseguir de novo? E eu falei para o Bruno, né, que as coisas não estavam dando certo. E ele me acolheu, assim, ele falou, você não tá dando certo? Volta, sabe? E eu voltei, né, tomei um pouco de coragem, voltei. E a gente acaba vendo mesmo que as coisas acabam dando certo. As coisas acabam tomando o mundo, assim. Pode ser um mundo que no começo não seja aquilo que a gente planeja. Mas acaba tomando um vídeo bacana depois que a gente vê. Ah, nossa, foi bom investir naquilo, né? E eu não teria conseguido essa coragem sem o Romulo, sabe? Ele ajuda em tudo aqui. E eu acho que ele trabalha bastante essa coisa da estima. Que muitas vezes a gente entra aqui, né, com a estima baixa e tal. Não sabe se ele é conseguido, né? E tem o potencial necessário. E o Romulo acaba trabalhando isso com a gente. E o cursinho, sabe? Foi uma ideia, assim, extraordinária, assim. E eu devo isso também ao Romulo. E eu acho que, assim, ele é uma peça trivial aqui no cursinho. Nossa, outra parte, né, de todo esse processo é o trote, né? O trote é uma coisa muito legal que eu acho que as pessoas não deviam pular. Principalmente aqui no cursinho. Eu sempre participei, assim. E aqui, né, a gente ainda encontrava algum de cabelo comprido, né? O Diego, na época que ele passou, ele tinha o cabelo aqui, assim. E aí, nossa, eu fui a primeira a meter a tesoura no cabelo dele, né? Então é muito legal. E, assim, é muito bacana, assim. Porque o nosso trote, né, tem o pedágio e tem um fundamento, assim, bacana. A faculdade também é bem legal, né? Só que o dinheiro arrecadado, assim, geralmente vai pra comprar cerveja e tal. Mas é legal também. Eu lembro que uma vez, eu tava na UFESP quando eu passei. Eu acho que aquele foi o pior trote, assim. Mais doado e tal. O pessoal ficava remando no chão, os veteranos jogando água. Eles desenhavam uma boneca na parede e falavam que era a Fifi. E os meninos tinham que dar ideia na Fifi. Era bem bacana. Só que aí, né, eles me levaram pra praia, me sujaram de tinta. Fizeram bichete à milanesa, né, rolando na areia. Aí eles me deram um coco vazio, um coco verde. E mandaram me vender o coco por 10 reais. E eu pensei comigo, como é que eu vou vender essa porcaria? Ninguém vai comprar. Aí eu falei, não, vamos participar da brincadeira. Gente, quem quer coco, coco verde, o vazio e tal, 10 reais. Passou um motoqueiro. Falou, eu levo por 5. Aí eu perguntei pro meu veteranos, pode vender por 5? Ele disse, pode, pode, vende por 5. Aí eu falei, ah, toma. Aí quando eu dei o coco pra ele, quando eu fui pegar o dinheiro, ele pegou e fez assim, não, você bichete, pega o coco e rebola no coco. Aí eu fiquei assim, né, que? Aí ele, é, rebola no coco. Aí eu tirando, vai bichete, rebola no coco. Aí eu peguei o coco verde e fiz de boquinha na garrafa. Aí o foda, você chegava na semana seguinte pra ter aula, todo mundo, você é a bichete do coco? Aí eu, não, o coco? Que coco? Bom, olha, eu acho que quando a gente vive, a gente tem que aproveitar cada etapa da nossa vida, porque é único. Por exemplo, quando a gente entra numa universidade, todo mundo, né, que é bicho, bichete, todo mundo que é calor, tem aquela ansiedade de virar veterano, né? Mas eu costumo dizer, aproveita, porque você vai ser calor um ano, veterano você vai ser por três, quatro. Então, cada fase eu acho que tem o seu, assim, o seu glamour, sabe? Eu acho que cada fase deve ser bem vivida. A fase do cursinho pode ser uma fase que não seja fácil, pode ser difícil pra cada indivíduo de uma maneira diferente. Mas eu acho que é uma experiência muito boa, vale a pena ser vivida. E aqui, também, é uma experiência que a gente vai levar pelo resto da vida. Tudo que a gente vive aqui, a gente vai levar por muito tempo, sabe? Então, eu posso dizer, assim, pros alunos e de todas as turmas, curtam a fase de estudo aqui, sabe? Curtam cada fase da vida. Quando entrarem numa universidade, também curtam bastante, saibam curtir, né? Quando tiverem profissionais formados, também curtam essa fase, né? De aproveitar o que foi plantado. E eu posso dizer, assim, que pode ser uma fase difícil, uma fase fácil, né? Pra muitos. Mas que, no final das contas, acabam valendo a pena e sendo gostosa, assim. Eu costumo ter medo de fazer algumas escolhas, com medo de olhar pro futuro, olhar pra trás um dia e falar, puxa, me arrependi do que eu fiz. E eu posso dizer que uma das coisas que eu nunca vou me arrepender foi de ter entrado aqui e ter insistido num sono, num ideal. E é isso, assim, é muito legal ser aluno, é muito legal ser professor também. Eu espero que muitos dos alunos estejam um dia ajudando a gente aqui a preparar a aula, né? E é legal, assim, é gratificante. E, às vezes, assim, a gente pode tomar um caminho que possa parecer difícil, que pode parecer impossível. Mas eu costumo sempre falar nas minhas aulas uma coisa que eu achei bem bacana, que os mamães assassinos disseram. Que não existe o impossível. A gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? É frase frita. É verdade mesmo. A gente tem capacidade pra fazer qualquer coisa. Só é questão da gente mesmo apostar, sabe? Às vezes a gente, ah, não sei se vai dar certo, ou mesmo a gente vai ser segurança. Mas eu acho que a gente acreditando na gente, tudo dá certo. Pode demorar um pouco tempo, pode demorar um pouco mais de tempo, mas no final, tudo dá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.